Olá, crianças, pais responsáveis, tudo bem com vocês, pessoal? Esperamos que sim! Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Retorno às Aulas, certo? É bom ter vocês todos aqui de volta. Bem, retornamos às aulas ainda de modo remoto, porque as aulas presenciais estão previstas para acontecerem ainda esse ano. Aguardamos maiores orientações da Secretaria Municipal de Educação, combinado? Bem, essa semana não há atividades impressas, aquelas fornecidas pela escola. Então, faremos algumas revisões de conteúdos, certo? Utilizando o nosso livro didático, ok? Bem, vocês façam leitura dos conteúdos nos livros, tá bom? Bem como realizam as atividades. Façam as imagens e enviem para a professora, ok? Combinado? Bem, pessoal, assistam às aulas e realizem as atividades diariamente. Não deixem acumular, não deixem tudo para a última hora. Já estamos, não é mesmo? No segundo semestre. E logo chegaremos ao final do ano, não é? E as coisas tudo de última hora vai ficando muito difícil, não é? Bem, mantenham seus contatos, tipo endereço de residência e telefone sempre autorizados. Qualquer alteração, comuniquem à Secretaria Escolar, tá? Bem como estejam atentos aos avisos e comunicados lá no grupo da turma, no grupo de WhatsApp, tá? A nossa diretora, né? De vez em quando passa por lá, né? Com algum comunicado, algum aviso. A professora também, né? Temos tudo lá pelo grupo de WhatsApp. Fiquem atentos. Bom, pessoal, vamos seguindo com a nossa aula? Bem, pessoal, hoje, dia 2 de agosto de 2021. E o dia da semana é segunda-feira. A mensagem de hoje é ter gratidão pelas coisas mais simples da vida. Bom dia a todos. Uma ótima segunda-feira a todos nós. Trabalharemos hoje com disciplinas de PQVA e Língua Portuguesa. A seguir, temos um vídeo. Música infantil cristã bondade. Assistam com atenção, pois faz parte dos conteúdos, bem como da formação de vocês. Logo depois, continuaremos com a nossa aula. Vamos lá? Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Seu coração se encherá e amigos vais encontrar e aos pés do Senhor se colocar. Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Segura a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Seu coração se encherá e amigos vais encontrar e aos pés do Senhor se colocar. Seu coração se encherá e aos pés do Senhor se encontrar. Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Seu coração se encherá e amigos vais encontrar e aos pés do Senhor se colocar. Seu coração se encherá e aos pés do Senhor se encherá e aos pés do Senhor se encherá. Bem, pessoal, assistiram o vídeo? Gostaram? Eu espero que sim. Bom, em continuidade à nossa aula, a palavra bondade é o nome da virtude de uma pessoa bondosa. Portanto, bondade é um substantivo, isso mesmo. E bondoso é adjetivo, pois é uma qualidade, bondoso é uma qualidade da pessoa que pratica a bondade, ou seja, a pessoa que pratica o bem. Bem, existem muitas maneiras de sermos bondosos aí no dia a dia, como por exemplo, ouvir os outros com atenção e interesse, cuidar com o amor e ternura de uma pessoa, ter atenção com o próximo, responder com educação e gentileza, não é? Ser responsável, ser honesto, dentre tantas outras coisas que praticamos no dia a dia, como atitudes bondosas, não é? Bem, a bondade é uma virtude que devemos cultivar em nós, tá? Portanto, sejamos bondosos uns com os outros. Combinado? Vamos seguir com a nossa aula. Bem, crianças, agora, com a disciplina de língua portuguesa, vocês peguem o livro de vocês na página 41 e acompanhem a leitura. Vamos lá? Do lado de lá e do lado de cá. Bem, você consegue imaginar um lugar onde as coisas sejam de um modo muito diferente do que você conhece? Bem, neste capítulo, você vai ser transportado para histórias e canções em que personagens, animais e objetos estão fora da ordem, em que normalmente são vistos. Uma das personagens que você vai conhecer atravessa um espelho e descobre um lugar em que tudo parece estar ao contrário. Há diferentes maneiras de ver as coisas no universo fantástico, dos textos que você vai ler neste capítulo. Que tal passar para o lado de lá e ver o que acontece? Bem, observe a imagem aqui abaixo. Olha só, nesta imagem, o gato está de frente para o quê? Por que? Por que a imagem dele aparece duplicada e invertida? Você acha que as coisas ficam muito diferentes quando vistas por meio de um espelho? Por quê? Vamos pensar sobre isso e respondam. Vamos seguindo com a nossa aula. Bem, pessoal, agora na página 42 e 43, no livro de vocês de língua portuguesa, Aprender Juntos, Temos lá este texto aqui, ó, o outro lado do espelho, tá? Façam a leitura desse texto, tá bom? Com calma, com atenção, façam a leitura em voz alta, certo? E faremos as nossas atividades agora. Hora da atividade, vamos ver o que temos. Então, na página do livro de português, 44, temos lá a questão 1. Olha só, a história que você acabou de ler, né? Agora há pouco, o que foi mostrado, foi escrita por Levis Carroll. Acho que é assim que pronuncia, né? Você já ouviu falar desse escritor? Leia o box aqui abaixo, ó, e saiba como ele criou as histórias da personagem Alice. Vamos ler? Olha só, Levis Carroll, ele nasceu em 1832 e faleceu em 1898. Bem, ele foi o escritor inglês que criou a personagem Alice. Curiosamente, a ideia para a personagem veio de um fato real, isso mesmo. Depois de conhecer e contar uma história de improviso para Alice Liddell, filha de um amigo dele. Carroll teve a ideia de escrever as obras Alice no País das Maravilhas e Alice no País do Espelho. Bem, ambas as histórias ficaram conhecidas em todo o mundo e ganharam as telas do cinema em várias versões. Olha só, apesar de ser inspirada em um acontecimento real, não foi? Como vimos aqui, a história que você leu agora há pouco, será que ela poderia ocorrer de verdade, pessoal? Será? Por quê? Vamos pensar sobre isso. Responda aqui, tá? Poderia acontecer de modo real, será? 2. No início do texto, a personagem Alice se encontra em uma sala, não é? Letra A, quem Alice vê nesse mesmo lugar? Responda aqui. Letra B, por que Alice fica irritada com um dos gatinhos? Por quê? Letra C, que objetos da sala são citados no texto, pessoal? Número 3, releia a fala de Alice para o gatinho. Olha só a fala dela. Se cruzar os braços e ficar em pé nas patas traseiras, você parece uma rainha de xadrez. Bem, observe o formato das peças de xadrez aqui ao lado, essas três peças. A qual dessas peças aqui, Alice, se refere nesse trecho aqui? Marque um X nesse quadrinho. Ela disse aqui, você parece uma rainha de xadrez. Qual dessas peças aqui, pessoal, no cabelo de xadrez, representa a rainha? Qual desses três aqui? Marque um X. Se você não sabe, faça uma pesquisa, tá bom? Tem na internet, tá? Os familiares de vocês podem ajudar. Vamos seguindo. Agora, a questão 4, lá na página 45 do livro Aprender Juntos de Língua Portuguesa. Vamos lá? Qual foi a ação de Alice para chegar ao outro lado do espelho, pessoal? Bem, 5. No País do Espelho, muitas coisas são diferentes das que Alice está acostumada a ver, não é? Siste pelo menos duas delas. 6. Ao passar para o País do Espelho, Alice conversa com seres que normalmente não falam, não é? Que seres são esses? São aves, flores ou insetos? Bem, dois desses seres são personagens da história e os nomes deles são citados lá no texto. Quem são essas personagens? Questão 7. Relê esse trecho aqui, ó, do texto. Vamos ler? Insistiu em seguir até o morro em linha reta, mas o caminho deu um tranco violento que a fez ir parar de novo na terra da porta da casa. Bem, zangada se pôs a andar outra vez, até que esbarrou em um canteiro de margaridas, lírios e disse a um deles. Amigo lírio, que pena as flores não falarem. Falamos sim, mas só quando vale a pena. Letra A. Por que Alice ficou zangada, pessoal? Baseado aqui nesse trecho. Por quê? Letra B. Circule no trecho aqui, ó, a parte que corresponde à conversa entre Alice e uma das personagens. Faça isso aqui, tá? Bem, pessoal, realize as atividades no livro, faça as imagens e revie para mim, ok? Por hoje é só, ficamos por aqui. E até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!